Bate outro, bate outro Boa Mikes, amassa, cuidado Batei na janela antiga Mikes, ai debaixo de você Beleza Cuidado na janela aqui tá Mikes, cuidado na janela Na janela tem Mikes, na janela tem Galera, suruba, ta saindo suruba aqui Cima da montanha de moto Esconde aqui, esconde aqui um pouco Cima da casa do chefe é nós Quedas rapaziada Quedas, paraquedas Quedas, paraquedas, paraquedas Tem moto aqui, Jara, aqui embaixo Matei um, matei um Demos um papinho Babearia agora E aí 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 E aí